Meu povo que beleza, beleza, beleza Bem-vindos a Teodoro Cuesta Pero porque se llama Teodoro Cuesta Hicimos un trabajo sobre Teodoro Cuesta para saber por qué llamó a nuestro colegio así Sobre todo Teodoro Cuesta, recopilamos información en internet, nos preguntamos quién es Preguntar a las familias, ir preguntando a los peatones que pasaban por las calles Y buscar información por internet y la biografía y cosas así sobre él A mí lo que más me gustó de Teodoro Cuesta fue lo que aprendimos Porque la mitad de la clase solamente sabía que era un escritor Y es un escritor, poeta, compositor muy famoso en todos los sitios Porque era una persona muy importante Lo que más me impresionó es que tuviera ocho hermanos Y cinco hijos Y que su mujer se llamara Gertrubis Pues estamos por Mieres de Paseo Y vamos a visitar la estatua de La Pasera Onde nació Teodoro Cuesta Y su casa Vamos a visitar su casa Y vamos a visitar la estatua que hicieron en su honor Me parece bonito salir a ver cosas interesantes Y sitios que no conocíamos de aquí Aprendo mucho mejor saliendo por la calle Porque así me da un poco el aire Porque dentro hace mucho calor Y además pasamos un rato divertido todos juntos Para estudiar sobre algo es mejor estudiarlo fuera que en clase Porque te motiva más a estudiar sobre ello Casa de Cultura Teodoro Cuesta Teodoro, que sepas que nuestro colegio se llama como tú Teodoro Cuesta Me gustó mucho tu libro de poemas de Andalucía y Asturias Me gustó mucho tus composiciones Me gustó mucho tu lápiz ¡Astronomía! ¡Astronomía! Los niños de infantil en el Proyecto de las Siete Maravillas Hemos trabajado los platos asturianos En concreto la fabada, la trucha El arroz con leche Los frisuelos Favala ¡Tucha! ¡Andas, casete! ¡Frisuelos! Esta semana lo hemos pasado muy bien con la gastronomía asturiana Porque comimos Porque comimos ¡Frisuelos! 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 E o que fizemos é um mural de deputistas asturianos. Todos têm em comum que são asturianos, são uns deputistas que se han esforzado em sua vida para conseguir um grande êxito. Hemos pensado em colocar em cada lugar do mural um deputista famoso, do que nós tínhamos feito o trabalho. Vai, vai, vai caer, vai, vai, vai caer, meu povo. Um pasito e outro para trás, um pasito e outro para trás, um pasito e outro para trás, um pasito e outro para trás. Somos primeiro de primaria. A dança prima é um baile, um baile que nos gusta muito. A dança prima é de San Juan. A dança prima é que nos arranjamos do meñique. E a dança prima é que sim música. À vezes colocamos fogo para bailar. E podemos bailar ao redor. Toque o pandeiro, veribau, toque a gogó, falou. Toque o pandeiro, veribau, toque a gogó, falou. Olá, Pase, Pase, nos vamos a ensinar os caligramas que hemos feito neste curso. Vai, vai, vai caer, vai, beleza, beleza, beleza. Um caligrama é um dibujo que está feito com letras e o temos feito de Asturias. Podes escrever e depois, quando escrevemos, podemos repasar as letras, retornar com colores e depois colorear os caligramas. Porque te podes entretener muito faciéndolos e podes escrever o que queres. Os caligramas podemos inventar os caligramas e são muito divertidos. A companheira fez o lefim e depois o coloreou, o repasou, fez um sol, fez o água e escreveu. E nos escreveu. Vai, 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 caer. Vai, 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 caer. Oi, beleza, beleza, iai. Vai, 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 caer. Vai, 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 caer. Oi, sou cacapuera, iai. Vai, 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 caer. Ai, beleza, beleza, iai. Vai, 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 caer. Olá, sou Deva. Olá, eu, Carmen. Hemos investigado sobre mitologia asturiana. Conocimos secretos dos seres mitológicos. Nos reímos muito. Nos o pasamos genial. E como não, tivemos algo de medo. Para isso, leímos cuentos, historias e legendas. Inventamos todos juntos um fantástico jogo mitológico. Coloreamos os personagens mitológicos. Con eles fizemos um mural. E aqui nos apresentamos uma muestra de o que temos trabalhado. Espero que os goste. Meu povo, que beleza, 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 iai. É a capoeira, com certeza. Meu povo, que beleza, 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 iai. É a capoeira, com certeza. Quando o mestre Bimba passar, bato palmas acenando para o ar. E não se esqueça do que ele falou, toque o pandeiro, beba o toque a gogou, falou, toque o pandeiro. Estes são os monumentos de Asturias. E em eles se podem fazer muitas coisas. Aí se pode fazer o que se pode fazer em cada lugar ou nos lugares onde estão. Em os povos estão. E aí se pode fazer o que se pode fazer em cada lugar ou nos lugares onde estão. E também pode ir para o campo. Pode visitar minas e pode montar a cabaio. Também pode ir para as playas, visitar as catedrales, minas, o barrio jorásico. Essa é beleza, beleza, iai. É a capoeira, com certeza. Para o nosso trabalho, o sindicato, a Avenida Sul e a Azul. Toque o pandeiro, o derival, toque a gogou. E vai, 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 vai caer. E nos mandaram fazer sobre o arte asturiano. Então, decidimos fazer um mapa e marcar com fotos coisas que destaquem, que são muito famosas. E buscamos os ordenadores, os livros. E estivemos decorando e colocando em tarjetas os nomes dos desenhos que estávamos fazendo com plastilina. Isto é com o que fizemos toda a catedral. Todos os setores, columnas de celosídeas, os setores... E fizemos de todo, e com diferentes dibujos. Eu aprendi que, ao usar a plastilina, faz bastante coisas com a plastilina. Eu, onde estava Santa Maria de Naranjo e os sitos... Tem que acostumbrá-se a trabalhar todos em equipe. Eu aprendi que, ao fazer muito esforço, acaba saindo o que faz. Eu aprendi que, quando todos fazemos algo juntos, sempre sai tudo melhor. Quando um o faz só. Eu aprendi como viviam antes as pessoas e a trabalhar em equipe. Aprender a fazer Santa Maria de Naranjo. E todos juntos conseguimos fazer algo em sujeito. Mestre Biba Passar É a capoeira com certeza Quando o Mestre Biba passar Passar Bato palmas acenando para o ar E não se esqueça Do que ele falou Falou Toque o pandeiro, derimbal Toque a gogô Falou Toque o pandeiro, derimbal Toque a gogô E vai Toque a gogô Toque a gogô Alegria E vai E vai Alegria